Ah, esse daí eu vou sair de casa. Eu vou ligar. Desculpa, eu vou ligar. E aí eu não atendeu. O que eu faço? Deixa eu abrir. Agora vou pegar. Bom dia. E aí eu vou assistir aqui. Não! Coisa! O que? Uh, ele explodiu de casa. Seu mais explodiu de casa. Acho que a Mazena começa sem agora. Pode, você tá bem? Tá bem. E aí eu vou se ligar. Eu vou se ligar. Tu chegou pra ser casa. Vamos ver aquele samochinho aqui. Vamos ver. Aqui. Parabéns, só tirou. Vovó, 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 você está seitando. Tá bom. Sim. Deixa o patagão, pede. Não, socorro. Não, precisa de socorro. Não, socorro. Tem um aqui. O que é isso? 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 Seu braço, Simon. Obrigada, Bruna Maria. De nada. Ficou bom fazer presente, obrigado. Vamos. Então, eu vou fazer os presentes. Bruna Maria! Bruna Maria! Bruna Maria! Bruna Maria! Bruna Maria! Feliz dia, meu irmão! Feliz dia, meu irmão! Feliz dia, meu irmão! Obrigado! Eu vou conversar com cor e domingos! Muito obrigado! De nada! Meu deus sendo, eu vai escobar o dente! Ah, é? É? E aqui? Ai, ai! Doeu! Ah, é?